Bom rapaziada, hoje eu vou acabar o mistério, hoje eu vou mostrar o meu novo carro pra você, mano, é hoje mesmo, é isso mesmo, rapaziada Rapaziada, que a paz de Jesus esteja na vida de vocês, manos, hoje é o seguinte, mano Tô aqui nesse mesmo lugar ainda que eu encerro o vídeo passado, mano, porque vocês viram aí que eu entalei o caminhão aqui, né, mano Mas depois de muito esforço já tá até de noite, mano Conseguimos aqui, eu acho que aparentemente, né, desentalar aqui o bichão, mano, olha aí, ó Conseguimos tirar ele daqui, né E é isso, mano, é isso, conseguimos tirar ele daqui e amanhã, no caso, é o grande dia de eu mostrar o carro pra vocês, certo Eu vou de caminhão guincho, vou deixar o caminhão guincho lá, porque esse caminhão guincho aqui também tá precisando fazer uma revisão E eu acho que eu já entalei ele de novo, mano, por favor, que eu não entalei esse caminhão de novo Deixa eu levantar aqui a suspensão, no máximo Aí, volta, meu menino, aí, ó, pronto Coisa boa, aí, top demais aí, rapaziada, bem bacana mesmo, né Vamos botar aqui, pá, beleza Volta de ré Deixa eu ver aqui, eu acho que dá pra sair, ah, não, não vou meter, não vou me arriscar Em passar por ali, não, mano, pra não dar B.O. de novo, né A gente não acabar ficando preso de novo ali Com o caminhão, né, rapaziada Vamos sair ali por aqui mesmo, pelo caminho certo, mano Não era nem pra eu ter entrado aqui, mas enfim Eu fui inventar de entrar aqui, né, pra deixar o caminhão mais de boa Olha aí, ó, passamos foi horas aqui pra poder Poder manobrar o caminhão, mano Mas é isso, rapaziada, eu vou dormir agora E amanhã eu volto com vocês aí, fi Tá, rapaziada, já é outro dia já, mano Agora eu quero saber o que foi que o caminhão enganchou aqui Onde foi que ele enganchou Eita, apertei, foi na música Quero saber onde foi que ele enganchou, o que ele não quer passar Quero saber o que é que tá atrapalhando esse caminhão agora, mano Quero só saber o que é Pra entrar ele entrou de boa e pra sair ele não quer sair Olha aí, mano, olha aí Meu Deus do céu, mano Volta, meu filho Tem que mostrar o carro pra galera Bora, 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 passa Não quer passar não, fi Vai ter que passar por bem ou por mal Bora Ande, aê, foi Eu que sou bração mesmo, rapaziada Agora vambora, que eu vou mostrar pra vocês aí Meu novo carro, fi É isso mesmo Vou mostrar pra vocês aí Muita gente já sabia qual é, né, mano Muita gente aí já viu aí também algumas coisas aí E tal Mas hoje é o grande dia que eu vou mostrar aí pra vocês O meu novo carro, meus assistidores É isso mesmo Vambora lá pra financiar o Adilson Ele falou que já fez a revisão Já tá tudo ok, já o carro tá Filé pra poder andar Gostosinho já, né E já bora pegar o nosso carro, mano Já vou chegar lá mostrando lá, mano Sem suspense, tá ligado Você já vai chegar lá Já vai ver já, ó Um Dois Três E Tcharam É esse mesmo, rapaziada Esse é o meu novo carro, mano É o Jetta, mano O Jetta aí, ó Bem Bacana mesmo aí O nosso Jetta, rapaziada Aquele carro lá Aquele Jetta vermelho Todo originalzinho, mano Olha aí como ele tá bonitão, mano Olha aí, ó Vermelhão Bem top, né E Que nem eu falei Foi o melhor custo-benefício, mano Que ele é um carro barato É E ele, tipo Tem o teto panorâmico também E tudo mais, entendeu Ele, tipo É uma mistura do Audi Com O Corolla, mano Entendeu Aí eu curti ele E eu acabei pegando ele, né, mano Só que ele tá original Hoje eu vou só mudar as rodas dele, mano Colocar umas rodas da hora aí, né Na verdade Eu só vou pintar as rodas dele, tá ligado Só vou pintar as rodas E ver mais alguma coisa Pra gente mexer nele Né E depois aí A gente começa os projetos Com esse carro, mano Começa a modificar ele todo aí Deixar ele bem top, né Mudar a cor Tudo isso Aí pra deixar o carro bem Bem bacana mesmo, mano Entendeu Vamos vir aqui, ó Pá Vim aqui Vamos deixar aqui as rodas bem Eita, mano Essa roda aqui é horrível Porque eu botei isso aqui, mano Botei a roda aqui sem querer, mano Sem querer Essa daqui é horrível, rapaziada Cadê, mano Qual foi a roda que tava no carro Deixa eu ver Tem essa de 8 Tem essa aqui Ah, mano Vou colocar essa daqui mesmo Vou aumentar aqui o tamanho da roda aí, ó Show de bola Ficou top esses pneus, hein Ficou da hora demais aí, ó Aí você vem aqui, ó Dá aquela rebaixada Suspensão A também, viu, filho Suspensão A aí, ó Olha aí como fica bacana, ó Se liga Ficou bacana demais aí o carro, mano Olha isso, cara Ficou muito top, rapaziada É isso mesmo, mano É esse aí, meu carro novo Meu Jetta aí, mano Que vocês tanto pediu Olha aí que carro lindo, mano Olha aí o 360 do carro aí, ó Se liga, mano E detalhe Tem como trocar a interna dele, hein Depois eu vou trocar a interna desse carro Aí deixa a interna branca, filho É Vamos botar a interna branca dele aí, ó Olha aí que da hora, né, mano Que da hora Meu, nossa Olha a mesma aí, mano É bem top E já bora dar um rolezão nele, rapaziada Bora dar um rolezão nele aí, mano Ah, mano Eu acho que eu vou mexer nesse carro logo, mano Vou deixar ele Vou mexer nele logo, filho Oxi Eu vou mexer no carro é logo Vou dar aqui algumas coisas nele Que eu não gostei já Mas já bora deixar ele O carro já Daquele jeito, mano Na moral Isso quer mudar depois Mas vamos mudar logo O primeiro Primeiro de tudo Da cor, mano Eu gosto de carro preto Vou deixar o carro pretão aqui, ó Tudo no talo Tudo pretão aí, ó Bem da hora, né Agora eu vou diminuir essa roda Porque o tamanho ficou Desproporcional Tá pegando ali do lado Ali na Na lataria ali do lado do carro, né Vamos diminuir aqui Automamentamos Diminuir Aí, ó Show Diminuído Né Agora, filho Deixa eu ver o que a gente pode colocar Vamos colocar um somzinho nele também, mano Sonzinho Básico, né Aí, ó Pronto, rapaz Sonzinho Nas portas também Nas portas tem que ter, mano Nas portas tem que ter esse somzinho aí Bacana aí, ó Porque o Jetta sem o som nas portas Não é Jetta, né Vou colocar aí Caricarecarecarecarecarecarecarecarec Top Ah, rapaziada Eu já tive uma ideia melhor Agora que eu vou fazer com esse carro, mano Deixa eu ver Ele tá preto, né, mano Tá preto Pior que ele tá top preto, mano Eu ia deixar ele da cor do Audi, rapaziada Laranjão, mano O que vocês acham? Será que fica top Mais top preto Ou laranja, mano Vou botar laranja, mano Da cor do Audi Vou botar laranjão aqui, ó Cadê? O lava-horijão Aqui, ó Vou botar esse laranja aqui Olha esse laranja aqui diferente, mano, ó Bem diferenciado mesmo esse laranja, segura Olha aí que da hora Esse laranjão aí, ó Cor de abroba, menino, olha aí Que da hora, né? Bora botar isso filme preto também Isso filme preto, né? Olha aí, aos poucos o carro já tá ficando top já, ó Aos poucos já tá dando a forma já o carro, mano Um bocadinho isso filme preto Aqui, ó Vamos ver aqui no isso filme Aumentar aqui no máximo E é isso Bora mudar a cor do farol também, mano Vou colocar um farol aqui Laranja também pra combinar com o carro, mano Farolzinho laranja, menino Cadê? Acho que já foi farolzinho laranja Deixa eu voltar aqui, aí, ó Farolzinho laranja Não sei se eu coloco o neon, mano Deixa eu ver O neon acho que dá bacana, rapaziada Só que eu acho que o carro fica muito exagerado, mano Com o neon Sabe? Eu não vou deixar sem, mano Vou deixar sem Não vou colocar neon ainda Vamos colocar aqui, ó Uma coisa que a gente tem que mexer Que é fundamental, ó 4x4 4x4 aqui, fi Já era, rapaziada Já era O carro tá pronto já, mano Tá pronto já, ó Olha aí, ó Não tá pegando mais Certo Vamos já dar aquela Rebaixada aqui, pá Também, ó Chamoia Eita Que coisa linda, mano O carro Nossa, mano Ficou lindo demais, mano Ficou lindo demais Deixa eu fechar aqui o porta-mala, né Nossa, mano Esse carro, fio Olha aí, rapaziada Esse é o novo carro do canal, mano É isso mesmo O jetão aí, ó Amarelão, menino Da cor de abroba Amarelo da cor de abroba Olha que ideia, né, mano Mas enfim Vamos abastecer aqui o bichão Já, mano Bora dar a primeira abastecida dele aqui, ó Grátis Vou botar aqui 10 contos aqui, mano 10 contos só pra ir ali na skin e voltar, né Só pra ir ali na skin e voltar Que vocês 10 contos Só se for, menino Mas tá aí, ó Bem da hora aí O nosso carro Nera Pazes Show de bola E é isso, mano Vamos dar uma aceleradinha dele ali Eita Vou tomar cuidado com esse carro aqui Porque Aqui, mano Olha, ainda o carro tá colado no chão, mano Cê é louco Mas o carro tá potente, viu Eita, mano Já deu 100 rapidão, mano O carro deu 100 rapidão Tá ligeiro ele, viu Olha aí, ó Eita, mano Se esse quebra-mola aqui vai enganchar Vai enganchar Vai enganchar Espero que não enganche Passa de boa Enganchou, não Aí, ó Não enganchou Mas arranhou a parte de baixo toda, fi Mas é isso Rapaziada, mano Esse aí foi o vídeo Esse aí é o meu novo carro Se você gostou Deixa o like, beleza, mano E é isso aí Tamo junto É nóis